Fala aí pessoal, aqui é o Science in Game trazendo pra vocês hoje mais um vídeo da nossa série de Carros 3 E nós vamos retomar o jogo, como vocês sabem, exatamente do ponto onde nós paramos Galera, é o seguinte, no último episódio nós desbloqueamos algo que vocês me pedem muito pra fazer Mas como eu disse, a gente só desbloqueou no episódio passado, que é o Parquinho de Thomasville Então galera, é o seguinte, para o episódio de hoje nós vamos fazer Beleza, eventos no Parquinho de Thomasville Ou um evento, sei lá, a gente vai decidir lá na hora Vamos escolher o nosso personagem que também vocês colocaram nos comentários Beleza, vocês pediram pra que eu corresse com a Sally Sim Sally, vamos lá Então é o seguinte pessoal, para o episódio de hoje aqui no Parquinho de Thomasville Nós vamos fazer essas aventuras ali com a Sally, beleza? Só dar uma personalizada nela por aqui, vou colocar tudo azul Beleza, vamos apertar aqui pra gente começar Bom galera, é o seguinte, tem muito, mas muito tempo que eu joguei Carros 3 Eu na verdade nem lembro muito bem como é as coisas lá no Parquinho de Thomasville Mas vai dar certo, vamos ver como é que vai ser isso aqui Bem-vindos amigos, há uma olhadinha especial no exclusivo complexo de treinamento aqui em Thomasville Onde vários astros de hoje começam a chegar para treinar Opa, beleza Bom, Parque de Acrobacias de Thomasville Aqui está trazendo algumas orientações para a gente poder fazer E está dizendo Você pode fazer aqui no seu próprio ritmo Então é o seguinte galera, conforme eu disse para vocês Tem muito, mas muito tempo que eu joguei Carros 3 E eu lembro de ter feito algumas coisas aqui em Thomasville No Parquinho de Thomasville Mas não lembro como pegar Não lembro como fazer Não lembro de mais nada Então a gente vai ter que descobrir isso tudo aqui Meio que na raça Eu já estou vendo que tem os bonezinhos do Mac Ali É o seguinte, eu vou tentar pegar aquele primeiro Vamos ver se vai dar certo galera Eu acho que aquele deve ser o mais fácil para pegar Vamos lá, vai lá Sally Ele voou e peguei Posso, claro que posso Mac Bom, vocês viram então galera Que são 10 bonezinhos do Mac Para a gente poder pegar Eu já peguei o primeiro E eu lembro que alguém de vocês Algum de vocês aí Colocou nos comentários de um dos vídeos de Carros 3 Para mim vir aqui no Parquinho de Thomasville E pegar todos os bonezinhos do Mac Para a gente poder desbloquear o Mac Então, olha lá Estou vendo o outro por ali Só que é o seguinte galera Já tem outro ali na frente Vou tentar pegar aquele lá Vamos ver aqui Eu não lembro gente Como é que faz aqui Ah, tinha que pular Droga, caí Vai vir Oh, tem um negócio aqui Lembrei É o seguinte galera Tem essas missões que a gente pode ir fazendo E para o episódio de hoje então Eu vou fazer esses eventos Que dão para a gente Três estrelas Na verdade são vários espalhados por aqui E se no percurso desses eventos Eu conseguir ir pegando os bonezinhos do Mac É o que eu vou fazer Beleza? Então vamos lá galera Tem esse evento aqui Para a gente poder fazer Que é Botando para quebrar Ver o desafio Bolas de demolição Maravilha Olha, já começou É o seguinte Não lembro o que tem que fazer Eu tenho que pegar umas bolas explosivas Ah sim Tem que pegar umas bolas explosivas Como é que pega? Errei Ai LB para rebocar o objeto Nossa que droga Já perdi tempo Isso aqui já pode desconsiderar Eu tenho que tacar ali Não tenho? Nossa Já estou todo confuso Vamos ver aqui Ah beleza Esse aqui Eu aperto o LB para pegar as bolas E taco naquelas Naqueles negócios explosivos ali Ah tranquilo Aqui eu já perdi muito tempo galera É um minuto Para a gente poder conseguir Dez argolas de ouro Pegar Explodir as dez Negocinho para a gente ganhar As argolas de ouro É Eu já fiz Esse aqui desconsidera galera Esse aqui foi só um teste Para a gente poder Relembrar como é que é Está vendo o chapéuzinho do Mac ali em cima? Alguma missão Talvez eu tenha que passar por ali A gente acaba pegando o chapéuzinho Beleza É Esse aqui nem vale Eu estou só conhecendo Três de seis Seis na verdade São as argolas de bronze Pelo que eu vi ali Acho que o oito é de prata E as dez Se eu acertar Destruir todas Eu ganho as dez Só peguei três Então não fiz nada Desbloquei Ah porque o chapéuzinho do Mac Bonezinho do Mac Olha lá Colete um dos chapéus do Mac Beleza Desbloqueamos aqui Um teste de habilidade Show de bola Eu vou voltar lá galera Agora para fazer De forma real Esse desafio aqui E é o seguinte pessoal Vamos ver aqui ó Dez Oito Seis Se eu destruir então Seis Eu ganho uma argola de bronze Se eu destruir oito Eu ganho uma argola de prata E se eu destruir dez Eu ganho argola de ouro Então é o seguinte pessoal Como aqui é uma jogabilidade mais livre Aqui seria meio que o mundo aberto De carros três né Digamos assim Então como aqui é uma jogabilidade mais livre O que eu vou fazer Eu vou jogando E vou tentar Destruir isso aqui Tudo no menor tempo possível Mas Se de tudo De tudo Não der certo Eu ficar agarrado aqui Por algum motivo Eu vou fazer pequenos cortes Para esse vídeo não ficar novo Senão eu vou ficar aqui uma hora Tentando destruir Ó já peguei quatro Agora eu estou jogando mais sério Apesar que o meu tempo Já está acabando também Aqui deve ter uma manha de caminho Para a gente poder fazer Nove segundos Cinco Se eu destruir só mais um Eu ganho argolas de bronze Não vai dar tempo nem de destruir Caramba Aqui Foi horrível Aqui deve ter um caminho galera Para a gente poder fazer Uma coisa Só peguei cinco Um jeito mais fácil De poder Destruir aqui Seis Oito Ou dez Destruir seis Oito Ou tudo Que tem aqui no cenário né Deve ter uma forma Mais tranquila Eu ainda não descobri Estou tentando descobrir isso aqui Na raça Vamos mais uma aqui Beleza Beleza As bolinhas caem ali As primeiras caem ali Eu pego aqui O que eu faço Eu já jogo aqui Vai Não erra não Acho que na verdade Eu nem preciso chegar tão perto Dessas Dessas coisas explosivas Aqui né Aí ó Beleza 41 segundos Vamos pegar aqui ó Boa Já vou destruir Essa aqui de cima Eu não preciso nem Eu não sei Eu estou com medo de errar galera Mas Está vendo Eu estou perdendo muito tempo Eu não estou sabendo fazer isso aqui Vou pegar aqui Eu não posso ficar tão lento assim Vou jogar lá Aí ó Beleza Peguei aqui outra Quatro Vocês devem estar Ó Ó Não destruiu não Vocês viram Caramba Já estou lento O negócio não ajuda ainda Nossa Errei Nossa Que burro Que horrível Rude mira demais Vamos lá Essa aqui também desconsidera Pessoal Nossa Que vergonha Cinco Só acertei cinco Mesmo cinco do Da tentativa anterior Agora é o seguinte galera Fiquei bravo Vou tentar De É Verdade agora Eu vou tentar fazer Verdadeiramente Agora vai dar certo Vamos lá Eu não vou brincar não Não que eu estivesse brincando Mas Eu não estava muito Focado Agora estou focado Vamos lá Começou Começou As primeiras bolinhas caem aqui Eu vou pegar essa Já vou destruir essa aqui Joga Joga Isso Beleza Cadê a outra Cadê a outra Eu estou focado agora Cadê Aí ó O jogo também não me ajuda Vamos lá Joga Aí Beleza Três Já peguei três Cadê a outra Isso Aqui ó Tem um negócio lá embaixo Vamos destruir Fazer a quarta agora aqui Toma isso Beleza Quatro Já ia falar que tinha destruído cinco Falta duas para a gente ganhar o bronze Galera Cadê Cadê ali ó As duas para a gente ganhar o bronze Na verdade nem sei Onde estão as outras Isso Isso Agora vou pegar aqui a sexta Sai da frente Isso Beleza Beleza Será que dá para destruir com eu andando aqui Cadê as outras Nossa galera Cadê Cadê o restante das bolas Agora que eu estava focado Estou perdendo muito tempo aqui Perdi todo meu tempo Não Será que está lá embaixo Ah eu não lembro mais nada Está lá em cima Está lá em cima Mas beleza Olha só Desbloqueamos aqui Mais uma conquista De habilidade Porque a gente conseguiu seis Beleza Vamos validar o nosso teste de habilidade Orgulho do parque Temos um anel de premiação Que foi As argolas de bronze Porque a gente pegou seis Agora o nosso próximo objetivo É pegar oito galera Oito argolas Para a gente poder aumentar isso aqui Virar prata Na verdade eu queria pegar as dez Bom Olha só Temos seis Nosso próximo objetivo aqui É oito Ou dez Vamos ver o que vem primeiro Eu queria dez Mas talvez venha oito Peguei Agora eu já sei qual é o caminho É aqui ó Ah não dá Não dá Ah eu achei que Vocês viram que naquela hora Eu destruí com a bola Ali Agora não deu Já perdi tempo Já perdi Droga Vou tacar aqui ó Beleza Vou fazer por fazer mesmo Porque eu acho que quando a gente erra uma aqui Já era É muito pouco tempo É um minuto para destruir dez Vai Vai Selly Não faz vergonha Ali ó Joga aquela lá Isso Beleza Peguei três Nem é tão difícil galera Vou falar bem a verdade Não é tão difícil Mas É jeito Tem que pegar o jeito certo De jogar isso aqui Ah Errei tudo Errei tudo Droga Já era Perdi Droga Já era Agora também já não dá mais Perdi Mais uma rodada jogada fora Só peguei cinco dessa vez Só cinco Vamos tentar mais uma então galera Pra gente ver se a gente consegue Duas horas depois Não aguento mais gente Não aguento mais Eu não consigo sair de seis Eu não consigo Vai Aqui Beleza Um jogo que é pra gente ficar Feliz Se divertir com ele Tá me fazendo um pouco Um pouco Ficar chateado Eu estou ficando um pouco chateado Com esse jogo É aqui ó Aí ó Beleza Quatro Eu não consigo sair do seis Gente Vocês não tem ideia De tanto tempo que eu tô tentando Isso aqui Ora o jogo me ajuda Ora ele buga Eu erro Aí ó Aqui eu pego Faço aqui ó Cinco E eu sei que tem lá em cima Joga 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 Seis Sobe 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 Falta doze segundos galera Aqui faltam Aqui estão todas as outras Eu já vi Aqui são todas as outras Ai 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 Calma Joga Sete Cadê tem mais Tem mais Perdeu Acabou o tempo Acabou o tempo Mas eu aumentei um pouquinho galera Aumentei um pouquinho Fui pra sete agora Dois horas depois Não falo mais nada Droga Eu não aguento mais Jogar isso aqui Gente Tá difícil Tá difícil O jogo tá Não tá me ajudando Não tá colaborando Sabe o que que acontece Tem hora que eu acerto De longe Tem hora que eu erro O negócio tá na minha frente Eu erro Tem hora que ele não Não pega A bendita bola Dá tudo errado Aí Vai Meu recorde é sete Cinco Aqui eu pego essa aqui Jogo pra cá Destruo essa aqui Subo e corro Aí ó Droga Droga Errei Ah Perdi já Ah Droga Já era Perdi 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 tudo Jogo que é pra Deixar a gente feliz Faz raiva na gente Vou tentar de novo Vamos lá Vamos lá Vem o desafio Vai Vai Célio Vai Célio Vai agora Não faz vergonha Pega essa bola aqui Isso Joga pra cá Beleza Agora eu jogo Pega essa aqui E jogo lá embaixo Lá embaixo Vou acertar Já vou arremessar Acertei Peguei essa aqui Não pegou não Não deu Não pega Beleza Pegou Aí ó Agora aqui Show Show Tô indo bem agora galera Tô indo bem Agora acho que vai dar pra gente bater o nosso recorde que é de sete Aí ó Acertei Cadê 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 as bolas Cadê Aí eu peguei 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 Esse aqui Esse tá mais perto Aqui ó Já joga Já joga Já joga Já joga e acerta Boa Boa Agora aqui ó Pegamos cinco Eu vou pegar a sexta agora Aí ó Isso Correndo lá em cima Isso Vamos lá Vamos lá Cadê 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 Isso Agora aqui vou destruir a sétima Perdi tempo Perdi tempo Vou destruir lá 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 Isso Acerta 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 Acertei Acertei Cai Droga Droga Cai no buraco Aqui Oito Ah Se apagou Bom Desbloqueamos aqui Alguma coisa Pessoal Desbloqueamos o que? Oito Pelo menos melhoramos o recorde aqui Tá bom Natália Tá bom Rebocar e arremessar Porque a gente agora ganhou Uma Um anel de prata E desbloqueamos o Arve Olha me deixou um pouco mais animado agora Me deixou um pouco mais animado Desbloqueamos o Arve galera Show de bola E eu fiquei tão animado Que eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Porque agora eu vou em busca Das dez Das dez explosões E a argola de ouro A gente já chegou na argola de prata né Três horas depois Mas é um jogo É um jogo Que dá tanta raiva Dá tanta raiva Que ele Não deixa a gente feliz Ele não me deixa feliz Não Não dá certo Vai Aí Tem tempo Sério Tem tempo suficiente Joga e pega isso aqui Não pegou Droga Vai Vai Aqui ó Pega essa Destrói Essa explosão aqui Aí ó Falta só pegar Essa aqui de baixo Destruir Essa explosão ali E a gente subir correndo Vinte segundos Sério Vinte segundos Aí ó Agora sobe Sobe Aí não tem tubo Aí ó Não tem tubo agora Ah não Aqui ó Calma Destrói esse aqui primeiro Aí Boa Boa Aí gente Vai dar hein Vai dar gente Vai dar aqui Vai dar Falta quatro segundos Isso Três Dois Destrói Nove Não Ficou faltando uma só Ficou faltando uma Vou tentar de novo hein Meu Deus Não consigo mais Não consigo mais Sair de nove Não Meu Deus Ô gente Nunca mais Nunca mais Me peça pra jogar Parquinho de Tomazil Isso aqui É É Incentiva a raiva Eu tô tentando fazer um caminho diferente agora Em vez de começar por baixo Eu tô começando por cima Vamos ver se dá certo agora Aí ó Boa Porque essas aqui são as mais difíceis de acertar As de baixo eu já sei Aí ó Boa Tem mais uma ali Tem mais uma Eu tenho Não não Destruiu Destruiu Beleza Beleza Aqui Acabou todos aqui de cima Acabei Acabou todos aqui de cima Já joga e destrói aquela de baixo Não erra não Não erra não Aceitei Aceitei Boa 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 E agora E agora Tem aquelas luz lá de baixo Ai gente Acho que agora vai dar Falta vinte segundos hein Falta vinte segundos Acertei Acertei Agora falta quinte segundos Ai sete Acerta isso Agora falta só duas Aquelas luz ali na frente O que vai dar hein galera Acho que vai dar Vai 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 Peguei a bola Peguei a bola Peguei Mas ganhei Trezentas horas depois Consegui pegar as dez argolas de ouro Gente Finalizei essa parte Nossa Vocês não tem ideia galera Vocês não tem ideia Foi sofrido já Minha mão tá doendo aqui Porque eu dei soco Na parede Quase que eu quebrei o controle aqui Mas vencemos Galera é o seguinte Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de carros três Se vocês gostaram Deixa aquele like bonito Aquele like maroto Compartilhe o vídeo Compartilhe o canal Fale desse vídeo Do canal Para os seus amigos A gente vai se ver muito em breve Um grande abraço a todos E eu fui Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau